Música Eu vou preparando, vou pegando as coisas para fazer o bolo Ah, vai fazer o bolo primeiro? É Antes de mais nada? Antes de mais nada fazer o bolo Então tá bom, esse bolo é o que que nós vamos fazer hoje? Bolo de cenoura Bolo de cenoura? É Onde é que tu aprendeu? Eu aprendi aqui em São José com a minha espatrô Com a minha espatrô É, bolo de cenoura, aí se você quiser põe chocolate, se não quiser põe ele puro Joga dentro da massa ou faz cobertura? Não, pode fazer uma cobertura ou então faz uma parte assim de chocolate E uma parte com a cenoura, ele fica assim Ah, vamos fazer Depois que assa Ah, tá, vamos fazer uma parte com chocolate e outra com cenoura E é bom esse bolo? É muito bom, é gostoso Garantido? Garantido Então vamos fazer Você vai ver como que ele fica O bolo, o bolo Pode, vai fazer com esse bolo Vamos fazer com caipira, né? É, é melhor Vamos aproveitar É melhor Já que tem ovo caipira, vamos fazer Vamos fazer Eu vou treinar você a comer só coisa natural, Alexandrina Ah, tá Será que você vai conseguir? Eu consigo É? Se eu trouxer, você usa, né? Olha, eu já tô pegando as partes, é melhor Então quanto que é? Duas cenouras grandes? Duas cenouras grandes Quanto que vai de ovo? Três ovos Três ovos Vai leite? Não Leite não? Não Vai óleo Óleo Uma xícara de óleo Não vai manteiga então? Também não E fermento? Fermento vai duas colheres E nescau depois, pode fazer a calda? Depois do nescau Você vai fazer calda? Não, não sei Eu vou fazer Não, a gente vai pôr o nescau no meio Ah, no meio, tá bom Valdomiro, você descasca a mandioca pra nós? Valdomiro, sobrou mandioca pra você Eu vou fazer aqui um bolso de... Olha a cara, olha a cara dele, olha a cara Você não tá dando conta de arrecadão, né? Eu... Olha a cara do Valdomiro É porque eu tô fazendo outra coisa Então eu vou falar com o pessoal já aí Que quem vai fazer hoje a comida pra ser filmada Não, você é ajudante, Valdomiro Valdomiro, você é meu ajudante O que que é isso? Valdomiro, que privilégio Imagina quantas pessoas não gostariam de ser ajudante da Alexandrina Não, mas eu só ajudo se render alguma coisa Vai render? Você vai poder comer duas vezes, vai poder repetir duas vezes Tá bom? O prato? O prato Não, o prato não A comida A comida Eu me dou um pedacinho do bolo Ah, do bolo, isso Do bolo Eu me dou um pedacinho do bolo Olha, a cenoura A cenoura, o liquidificador Aham Esse bolo de liquidificador é bom porque vai rápido, né? É, mas depois põe ele aqui, viu? Ah, depois vai bater ele É Ele, pode usar aqui, pode descascar Pode? Deixa eu... Olha aí, os ovos Três ovos Eu acho que esse aí pode ser quatro Porque ele é pequenininho, não é? É, mas não, mas não importa O que vale é a gema O que vale é a gema? É Olha lá, ó Esse ovo tá parecendo de ganizé É, tá mesmo Ó Olha aqui, viu que ovo bonito, Alexandre, né? Isso é ovo Nossa, isso que é ovo Oi Vai pelo amor da galinha pequena, né? Que você fala, xixinha Quer res Quer resinha Quer resinha? É É aquelas assim, que é baixinha, encocadinha É o ganizé É o ganizé nosso É Quer res Quer res Ué, mas tem um que tá Não tá amarelo, não A galinha enganou, ó É? Olha lá É mesmo, esse aí a galinha enganou, é A galinha enganou Então bote mais um Não, mas tá bom Ela não quer botar mais um Não, porque a receita é três Onde vai que... Aí deixa eu copiar A Alexandrina é fiel à receita É fiel à receita, sim Essa cozinha tá pequena, né, Alexandrina? É a barriga do Valdomíder Sobrou pra sua barriga, Valdomíder É uma xícara dessa, sabe? Uma xícara de café de óleo Mas podia ser manteiga, não podia? Não A receita é óleo Não vem me atentar É Agora o açúcar já pode pôr aí pra bater Quanto vai de açúcar? Um copo de açúcar Um copo de açúcar É, deixa o açúcar aqui que eu vou... Um copo criado, né? Porque esse copinho é do grande Copo grande Viu? Deu? Sim, senhora Eu quero saber se não vai leite Como é que vai bater isso? Não, não vai leite Bate isso aí assim? Bate Tem que dar uma parada, né, pra mexer É, porque afinal quebra o... O liquidificador Tá vendo? Afinal precisa de leite Tô vendo Aí vai misturar o trigo Do trigo Dois copos de trigo Dois copão de trigo? É Agora é só o fermento aí Agora é só o fermento, juntar a forma e dividir Uma parte de... Ah, uma parte contra, uma parte sem É Tá bonita a massa, hein? Nossa, bonita Eu já fiz de caqui assim também De caqui? De caqui Nossa, mas se tivesse no tempo do caqui Eu queria ver, viu? E fica colorido assim igual? Fica Aí, unta a forma Unta a forma Congestionamento na cozinha da Alexandrina Deixa eu fechar de banheira Nossa, é mesmo Fazer coisa com banheira Que feio Corte o sapato É, o Chico, você corta o sapato Corte o sapato Gente, a casa da Alexandrina Mas a gente não vai apresentar a sua casa hoje? Vai, vai Então vai ter que mostrar o banheiro, gente Vai ter que mostrar o banheiro Vai E banheiro E eu apareci sem avisar, hein? Imagina Não tem tempo de você dar uma lá É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje É isso aí Ah, tu vai fazer com açúcar de novo De novo Tu não unta mais com farinha, então? Não Não, não tô untando mais Tu não polvilha mais com farinha? Não Fazer bolo pra diabético É, bastante açúcar, né? Os diabéticos que se cuem Porque eles têm muita fome de açúcar, né? Não, mas tem uns que precisa comer açúcar, né? É verdade, é Tem uns que precisa comer açúcar Que tem falta, né? É Eu, hein? Graças a Deus que eu desse mal Por enquanto eu não tô morrendo Não vai ter, não Não, se Deus quiser, eu não vou ter Diabetes, colesterol alta Nada disso Pressão alta Pressão alta, graças a Deus também não Depressão baixa Não, nem alta, nem baixa Nem de jeito nenhum O mal dela é o seguinte Ela quase não ri, né? É Esse é o mal da Alexandria É, ela pouco ri, não sei o que tá acontecendo Hoje, principalmente Ela só ri na frente da câmera, é isso, Valdomiro? É, ela gosta de mostrar o dente, né? Na frente da câmera, né? Valdomiro, eu vou dar-te presente pra você uma filmadora Pra você filmar ela quando eu não estou aqui, tá bom? É, aí eu passo pra você Aí você passa pra mim Aí nós vamos mostrar Aí você faz a montagem, ó Aquele dia ela não riu, mas tá aqui Ontem ela riu A verdadeira Alexandrina A verdadeira Alexandrina Fora das câmeras Ela ri dela mesmo, ela olha pro espelho e casca o bico Pera aí, Alexandrina, tu ligou o forno, né? Liguei o forno Pre-aquecer o forno Temperaturas 300 e quantos graus Não, tem ali Quanto que é mesmo? Tem aí Olha aí pra ver quanto é Olha aí 235 graus Agora é o fermento Uma colher ou duas? Duas colheres de fermento Ela não sabe botar pouco Olha lá A Alexandrina não sabe nada de pouco Ela quer muito Olha lá Eu sei Duas colheres de fermento Bater bastante É Agora o resto tudo é na mão Pronto O fermento se vira aí Deixa eu pegar o chocolate Ah, é porque é em duas partes, né? É Pera aí, mas eu vou botar E tu tem um que tu prefere? Nescau, Todd? Não, é esse daqui, ó Esse aí é qual? Ah Ah, agora Não, eu quero experimentar É achocolatado É achocolatado Ah, não é chocolate do pásco É um mescal verdadeiro Deixa eu ver que gosto tem Pra tu falar pra turma Se é achocolatado mesmo É, peraí que eu vou mostrar É achocolatado É, ué? É Deixa eu fazer aqui pra vocês verem Ah, então Despeja uma parte Despeja uma parte Mais ou menos a metade, Alexandrina? É Mais ou menos a metade É Aí agora mistura Mistura essa outra metade Com o chocolate Com o achocolatado É Agora ponho Uma xícara? É Como ele é Não precisa ser Uma xícara Não, meia xícara Meia xícara Deu? Tô vendo Tô vendo E aí despeja por cima E aí despeja por cima E lá dentro ele se vira Mas aí ele fica separadinho Ou ele dá umas entradas, Leandro? Ele dá umas entradas Ele dá umas entradas É Fica quase aquele bolo mármore Agora que era bom ter um pão duro aí E aí tu não tem? Pão duro? É, sabe o que é? É aquela parte que vem rapando tudo assim Não, não tem nada E não tem criança pra lamber a pão duro? Eu mesmo lambo Ah é? Eu lambo Ah, vou filmar isso Vou filmar essa baiana É Eu tinha uma patrinha que ela fazia bolo e ela me dava vasilha pra lamber, sabe? Ah é? Eu adoro ela Eu parecia a criancinha da casa Então, vai lamber a pão E aí precisa dar uma misturadinha? Não, agora que ele se vira Ah, vai assim mesmo? Vai assim Desse jeito É Manda pro forno Agora eu vou lamber isso aqui Você quer? Eu não Olha só, parece uma criança mesmo Isso é uma delícia Eu não quero não Não, eu tô mostrando que eu não tô dando Não tô dando não Acabou E o tempo que vai ficar no forno, Alexandrina? Ah, e até assar Que pergunta besta Não, eu tô mostrando Olha lá Chico Vamos experimentar esse bolo agora. Tá. Beleza? Beleza. Ave Maria! Pessoal, bolo de cenoura com chocolate dentro. Depois de um nhoque delicioso, maravilhoso. Não falta nada, Alexandrina. Maravilhoso, tá bom? Tá muito bom. Tá bom. Gente, pode fazer essa receita em casa, tá aprovada, viu? Bolo de cenoura com chocolate no meio. Obrigado, Alexandrina. De nada. Nós nem demos um abraço, nós. É verdade. Esqueci de ser. Lói, vem filmar, Lói. Vem filmar um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.